Eu me alegro em ti Me completo em teu amor Todo dia em teu altar Eu quero estar, Senhor Seguirei teus caminhos Buscarei tua vontade Todo dia tua face Eu quero contemplar, Senhor Tu és a força da minha vida És o remédio do meu coração Em tempos de dor Só nos teus atros eu me abrigo E o teu caminho é perfeito E sempre o melhor Quero me esvaziar De mim mesmo Quero me encher De teu espírito Quero me esvaziar De mim mesmo Quero me encher De teu espírito De teu espírito Eu teus amém De teu espírito Quero me encher Quero me encher De teu espírito Quero me encher De teu espírito Eu me alegro em Ti, me completo em Teu amor Todo dia em Teu altar eu quero estar, Senhor Tu és a força da minha vida És o remédio do meu coração em tempos de dor Só nos Teus atros eu me abrigo E o Teu caminho é perfeito E sempre o melhor Quero me esvaziar de mim mesmo Quero me encher do Teu Espírito Quero me esvaziar de mim mesmo Quero me encher do Teu Espírito Quero me encher do Teu Espírito Por isso vem, Senhor Vem com Teu Espírito Vem sobre nós Te queremos, Deus Te queremos, Deus Vem sobre nós Derrama, Senhor Oh 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 Obrigado.